Fala galerinha, vou falar aqui sobre fones de ouvido para celulares, nesse vídeo aqui é sobre fones com fio, não vai ter nenhum fone sem fio, então esse vídeo é para quem quer realmente uma qualidade legal e vai ter desde fones mais ou menos até fones mais tops, até importados, então você escolhe aí o que achar mais interessante, tá? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada e para mim é muito importante, me mantém feliz, alegre, faz eu ter a moral lá em cima, então apoia o canal CompraSegura, ativa o sininho e vamos lá! Primeira coisa, eu não tenho como comprar esses fones, então por isso eu trago sites mostrando avaliações de R$ 500 e também minhas opiniões técnicas sobre cada produto, tá? E eu mando a real, se é ruim eu falo, se é bom eu falo, mas não existe ruim, né? Existe sempre o produto certo para o bolso certo. E eu vou começar aqui com esse Sony, o que você tem que saber sobre ele é que ele tem uma qualidade boa, tá? Eu já vi uma discussão lá numa comunidade que eu participo pelando sobre esse fone, tem pessoas que reclamam e falam que esse fone aqui é fadado há depois de 6 meses, um lado parar de funcionar. Realmente muita gente reclama, tá? O preço dele é barato, R$ 28,90 e sim, ele costuma, ele tem a fama de um lado parar de funcionar. Ah, mas por que você está recomendando? Porque eu tenho que ser honesto e falar, o fone tem problemas, mas numa faixa de preço, é um produto da Sony original e tem gente que diz que dura bastante. Tem gente que vai até 2, 3 anos com o fone e tem gente que reclama que um lado para de funcionar. Mas tem gente que realmente fala, ele é muito bom, a qualidade sonora se equipara a fones bem mais caros. E tem pessoas que ao saber disso, elas compram o fone e mesmo assim já se preparam quando ele para de funcionar um lado e já compram o outro. Então tem gente que fala, a cada 6, 7 meses eu troco de fone, mas vale a pena. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu vi uma pessoa dizendo isso, achei engraçado. E sim, eu vi mais de uma pessoa elogiando muito a qualidade sonora desse fone e pessoas aqui na Kabum falando bem, tá? Então a qualidade do som dele é indiscutível, é muito boa mesmo. Vai depender muito do seu cuidado, da sua sorte, eu acredito que não vai estragar tão fácil não como falam. Mas sim, ele tem essa fama, então fica atento a isso. Mas é um bom fone, tá? É o Sony MDR-EX15LP. Os modelos estão todos na descrição, eu só estou mostrando Kabum, Magazine Luiza, porque é onde tem avaliações de clientes. Você compra onde estiver mais barato, fica à vontade para comprar, tá? Esse fone você vai encontrar entre R$20, R$30, R$40, depende aí do site que você comprar. O segundo fone aqui, galera, ele é com fio e ele é para quem pratica esportes, porque ele tem essas travinhas aqui auriculares, tá? Ele fica na auréola, é, não vou falar esses nomes. Mas é isso, ele fica aí, ele prende na orelha. Assim, eu não recomendo fone sem fio para corrida, fone com fio para corrida, tá? Eu corro e tudo mais, é muito ruim fone com fio. Mas se você quer um fone para sair e tal, para caminhar, para ir para escola, faculdade, às vezes você vai jogar uma bola, sei lá, tipo, às vezes você não vai jogar bola, mas você vai convidar a conversar com seus amigos, eles estão jogando bola, estão fazendo alguma coisa, às vezes você pode, sei lá, dar uns toques, entendeu? Você vai fazer alguma atividade, esse fone aqui, ele vai prender na orelha melhor que os outros, tem uma qualidade boa, é da Samsung, é o EG920, tem bastante avaliações. Então, se você quer um fone com fio que prenda na orelha, esse é o ideal. Como você vai usar? O problema é ser se você vai usar para correr, não vai. Eu não gosto, mas é a minha opinião pessoal, e já tive fone sem fio que também não foi muito bom. Então, um fone com fio talvez seja legal. Esse fone é legal sim, as pessoas praticam esportes com ele e gostam bastante. O som é alto, de qualidade e confortável, a fixação no ouvido é perfeita. Realmente, eu já tive um fone nesse esquema aqui, galera, e essa fixação é bem boa, tá? Na caminhada não tem como cair, na corrida depende muito da intensidade da corrida, mas mesmo assim, esse aqui eu acho que não cai, porque ele não tem nenhum contrapeso, tá? Mas é um bom fone, modelo na descrição, você compra onde achar o preço mais barato, onde estiver à vontade. Esse aqui, galera, é um dos campeões do Brasil, tá? Ele é o JBL T110, às vezes ele aparece por R$29,00 e a galera enlouquece, comprando ele R$25,00, R$20,00, às vezes até menos. Por R$34,00 ainda vale a pena R$1.614,00, avaliações, 4.6 de nota, ele é muito bom sim, tá? Todos eles tem microfone, funcionam bem, e esse aqui é perfeito. Ele é um bom fone, é um dos que eu penso em comprar, inclusive, tá? Eu estou em dúvida entre ele ou o Sony, mas ele é um bom fone, galera. Essa lista está muito boa, tem o Samsung, que é para esportes, tem o da Sony e tem esse da JBL. São dois fones abaixo de R$30,00, R$35,00, R$40,00, com uma qualidade incrível. Então vale muito a pena, galera, essa lista está bem legal mesmo, tá? São fones de entrada sim, mas que não são tão de entrada não, a qualidade sonora é boa mesmo, tá? E aí temos aqui, por último, tá? Um dos brasileiros, dos fones que você encontra no Brasil, esse aqui que é estofado e tal. Como é vendido e entregue pela Magazine Luiza, é o original, tá? A JBL C300, a Magazine Luiza não ia vender réplica. Então ele tem 191 avaliações, 4.4 de nota, ele é estofadinho e tal. Então se você precisa de um fone assim, você quer um fone estofado e tal, para, sei lá, pegar um busão, eu vejo muita gente no ônibus com esse tipo de fone. Então, sei lá, para você ficar na moda junto com o pessoal no busão, esse fone é legal, é bacana, é interessante, tá? Eu não sei se vai funcionar bem numa cabeça enorme, que nem a que eu tenho, tá? Mas, se a sua cabeça é de uma pessoa normal, vai funcionar bem. E é um fone bem bacana, bem legal mesmo. Eu não sei se tem como personalizar a cor, mas seria legal se tivesse, tá? É interessante, eu gostei bastante. Você compra quando estiver mais barato, na Magazine Luiza está R$ 59,98, tá? E eu trouxe duas opções de fone importados, galera, que são fones interessantes, tá? Primeiro, esse fone da Xiaomi aqui, ele custa R$ 29,00. Ele tem uma qualidade tão boa quanto o JBL, quanto o fone da Sony. E ele tem muitas avaliações, galera. É 12.856 avaliações na Gribest, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse fone, E se você comprar, você vai estar ajudando o meu canal. Eu vou ganhar uma comissão ali, 2, 3%, e isso é interessante, tá? Pra mim, porque eu tenho uma parceria com a Gribest. Mas você pode importar de qualquer lugar e comprar, inclusive, no Brasil. Eu só faço esse jabá aí, porque vai que alguém queira me ajudar, alguém vai comprar. Tá barato também, R$ 29,80. Nesse preço, se você comprar só o fone, as chances de você ser taxado são muito poucas, tá? Mas aí vai ter um frete de R$ 4,00 junto. E aí eu não sei se é tão interessante, mas dá uma olhada, né? R$ 4,00 de frete não é tão caro. Ele saía por R$ 33,00. É um fone muito interessante, esse da Xiaomi. São 12.000 avaliações com 4.86 de nota. É uma nota alta, galera. Então o link tá na descrição. Dá um clique ali, se você não é registrado na Gribest. Se registra pelo meu link, isso me dá uma moral lá com a Gribest, tá? E eu tô sofrendo pra ter bons resultados na Gribest. Então se você quiser me ajudar, eu fico feliz. E aqui temos mais um fone da Xiaomi. Só que esse aí é mais top, tá? Ele é R$ 106,00 e ele é bem louco mesmo. Ele é interessante. R$ 111,00 avaliações. 4.86 de nota. A galera fala muito bem desse fone. E ele é híbrido. Eu vou ser sincero, eu não entendi. Não entendi por que ele é híbrido. Talvez ele tenha dois tipos de entrada, alguma coisa assim, tá? Mas ele é bem interessante. Eu tentei descobrir por que ele é híbrido, mas não descobri, tá? Porém, ele é muito bom. A galera fala muito bem dele. Ele tá um pouco mais caro. R$ 106,00. Na verdade, tá bem mais caro. Mas é muito interessante. O link dele também vai estar na descrição. Você pode comprar aí na Gribest. Eu vou ficar muito feliz. Vai me ajudar um pouquinho, tá? Mas se você comprar em outro lugar, achar mais barato em outro lugar, não se preocupa, tá? Compra onde for melhor pra você. Mas os links todos da Gribest, desses dois fones da Xiaomi, estão na descrição. E os outros eu não vou deixar o link. Porque eu não divulgo lojas, né? Eu divulgo só a Gribest pra importação, que é a minha parceira. E os outros aí, eu só divulgo o modelo. Então, os modelos vão estar na descrição. Desculpa se eu me enrolei um pouco. Então, é isso. Modelos do site dos fones brasileiros aí, na descrição. Modelo do link do Xiaomi direto na Gribest, na descrição também. Se você quiser importar em outro site também, não tem estresse, tá? Muito obrigado pelo apoio. Gostou do vídeo? Se inscreve aí. Ativa o sininho. Comenta alguma coisa pra eu saber que você gostou. Muito obrigado pelo apoio, galera. Valeu e fui!